Música Geralmente a gente sente que quando a gente analisa o Consolador Prometido como terceira revelação, analisa o Velho Testamento como primeira e o momento que Jesus teve na Terra como segunda revelação, a gente percebe que a cada nova revelação é como se a gente tivesse um jogo de videogame que vai ficando mais complexo as tarefas que a gente tem que realizar. Se a gente pega, por exemplo, o fato de que Jesus dizia em uma de suas palavras Ouvisteis o que vos tem sido dito, não façais aos outros aquilo que não quereis que eles vos façam, se referindo ao preceito do Velho Testamento que o objetivo de um ser que seguia a Deus era tão somente não fazer o mal a ninguém, ele vai e acrescenta, digamos assim, nos faz mudar de fase utilizando-se da lei do progresso, nos solicita uma inversão dessa leitura e diz Eu, porém, vos digo, façais aos outros aquilo que vós quereis que eles vos façam. Então, se antes apenas não fazer o mal era suficiente, agora é preciso fazer o bem no limite das forças. E assim a gente percebe ao longo das revelações que certos sentimentos eles vão se sofisticando, eles vão exigindo de nós um compromisso maior, uma verdade maior no sentido de quando a gente vai executar isso. E assim acontece também com sentimentos de remorso, arrependimento e reparação. Nós vivemos numa sociedade que tem várias religiosidades e quando a gente fala de várias religiosidades não se refere tão somente apenas ao fato de que existam várias religiões, mas existem várias formas de culto que as pessoas prestam ao mundo, à sociedade, ao consumo, por exemplo, é uma forma de culto, ao corpo é uma forma de culto, existem vários cultos vazios que a gente faz no dia a dia. E nós nos acostumamos, ao longo de nossas experiências encarnatórias, a alguns tipos mais simplistas de arrependimento, de remorso. O que acontece muito comumente hoje é quando a gente analisa aqueles programas em que a TV solicita que um casal em conflito, uma mãe e uma filha vão àquele programa para discutirem publicamente o seu drama pessoal e se expor à família. E aí você sente na sequência que aquele, o provocador do mal-estar, ele chora, ele faz toda uma cena de comoção, de arrependimento aparente. E aí, no final, é como se as pessoas do programa e todas que estão assistindo, e você que está do outro lado, já que ele se arrependeu, já que ele está chorando, já que ele está reconhecendo que errou, então vá em paz que o senhor vos acompanhe. Pode voltar a jogar seu tênis, pode voltar a ir para o shopping, pode voltar a filmar, está tudo kits. Você não precisa fazer, mas você não já reconheceu que errou? Acontece que, se fosse tão simples assim, como é que nós iríamos encarar a justiça divina, que tem como princípio fundamental reparar o mal. Então, para que a gente possa entender essa evolução conceitual, mas não do ponto de vista conceitual, mas como proposta para nossas vidas, a gente pode inferir sobre remorso, arrependimento e reparação. O arrependimento, ele sempre é uma reação emocional que nós temos em relação a algo feito, em relação a alguém no passado. Então, ele tem sempre como característica dois tempos. aquele que já se foi e que eu fiz alguma coisa que provocou algum dano, e o presente, que começa a me incomodar porque eu fiz algum dano. E, para eu me sentir um pouco mais apaziguado com a minha consciência, eu posso lançar a mão desse sentimento de arrependimento. Aliás, no primeiro momento, de remorso. Que é só aquele sentimento de, ah, eu não devia ter feito isso, eu tenho que chorar mesmo, eu tenho que ficar triste, eu mereço sofrer. E cria punições pessoais e espera, quando faz isso, sempre que as pessoas cheguem e consolem. Não, não é assim, todo mundo erra, fique tranquilo, ergue a cabeça. E, não obstante o fato que esse conselho também é correto, se a gente esgotar apenas isso, parece que fica naquela percepção. Quando você fizer de novo, a gente diz isso de novo e continua como está, porque assim vai se levando. E a gente tem que lembrar que, durante muitos milênios, nós experimentamos um tipo de arrependimento que era proporcionado, digamos assim, esse apaziguamento por um ser externo. Você ia a alguém, dizia o que tinha feito até então, antes do encontro com essa pessoa, e essa pessoa diz, reze tantas coisas, faça tais coisas e está tudo resolvido. E a gente se acostumou que bastava essa confissão simples e pura para que as coisas ficassem tranquilas e a gente não tivesse, a partir daquele momento, mais que reparar na dor do que foi feito. Bastava alguém de fora dizer para nós que a gente estava perdoado, exigir de nós algum tipo de rito, e aí a gente ficava serenado. Mas a gente pode se perguntar, se o arrependimento tem a ver com o evento do passado, não é tardio se arrepender? De que adianta o arrependimento se é em cima de algo que já aconteceu? Se a gente fizer uma leitura bem simples, a partir só dessa perspectiva, de fato, é tardio, porque você já fez. No entanto, se você não se arrepende, e aí é uma diferença do arrependimento por remorso, é que você quer mudar a atitude. Geralmente, quem está em remorso é alguém que foi prego no flagra. Se ninguém tivesse visto, você nem no remorso estava. Estava continuando no erro. Ninguém viu. E, apesar de a gente ter imensas e variadas leituras das tradições espirituais de todas as culturas, que dizem que, e Paulo muito mais claramente diz, que há uma multidão de testemunhas, que é a espiritualidade, como você não é médio-vidente, você acha que eles não estão vendo porque você não está vendo a eles, e aí, já que ninguém está vendo, não tem por que você sentir culpa, remorso. O remorso só acontece quando lhe pegam no flagra. É impressionante. Enquanto as pessoas não pegam você no flagra, enquanto ninguém viu, ninguém sente culpa. E aí a gente tem até as estratégias, para comover as pessoas e convencê-las de que a gente vai melhorar, a gente simula um comportamento que vai ser socialmente percebido como essa pessoa agora vai mudar. Não sei se vocês lembram quando se tentou uma entrevista com Suzana Van Richthofen e gravaram o áudio dela conversando com o advogado, e o advogado dizendo, você tem que chorar, você tem que entrar com a cabeça baixa. E ela, mas eu não quero, porque ela não estava arrependida de jeito nenhum. Quando um celebridato faz alguma coisa, geralmente, relações públicas dizem, olha, vá com uma camisa assim, preta, não escova o cabelo, bota um óculos escuro, deixa o lápis avermelhado, como quem estava chorando muito, fale muito lento, com uma voz assim, embargada, passe a imagem de arrependimento. É como se a gente tivesse também, de certa forma, um colaborador dentro de nós que simula essas situações. Aquela pessoa que vai fazer com você essa simulação para o outro fazer. E é engraçado que, muitas vezes, conforme você faça esse teatro, a pessoa que foi vítima passa a ser culpada. Poxa, a pessoa está sofrendo, você não acha suficiente já o que você fez, não? Como assim? O que eu fiz? Então, fui eu que fiz, a pessoa fez comigo, e ela acha que apenas chorar vai resolver a questão, e está tudo resolvido, e agora, se eu insistir, não que ela chore, porque não é isso que eu quero, que ela pense e mude a atitude. Eu aqui, você, o algoz? Houve uma inversão de papéis? Eu lembro quando aquela doméstica foi espancada no Rio, Cirlei, ela foi espancada por três jovens de classe média do Rio de Janeiro, e os pais emitiram opiniões, assim, esdrúxulas a respeito do evento. Um pai disse o seguinte, ele achava que era uma prostituta. Então, ele não deveria estar com remorso nem se arrepender, porque era uma prostituta. Afinal de contas, talvez, pensando na música de Chico Buarque, joga pedra na genia, é uma coisa viável. E aí, esquecendo da lição do Evangelho, daquela que era adulta, que não foi apedrejada, porque ninguém podia fazer. Não, ele achava que era uma prostituta. Foi do mesmo jeito que quando aqueles jovens que queimaram o índio de Pataxó, Galdino, lá em Brasília, um dos pais disse uma frase do mesmo jeito. Ele achava que era um mendigo. Não, porque mendigo pode queimar, mas índio não. Tem a coisa ecológica, não pega bem. Fica... Não é, fica... É, o índio é patrimônio nacional, como ele está dizendo. Aí não pega bem que queimar um índio. Mas, um mendigo, tudo bem, que fica lá, não toma banho. Olha o tipo de desculpa que a pessoa dá para nem sentir remorso. E essa frase só é dita socialmente para a mídia porque foi pego em fraga. Se não, se ninguém soubesse, até o pai soubesse o que o filho fez, mas a mídia não soubesse, a sociedade não soubesse, ele dizia, meu filho, não faça mais isso, não. Não, papai, eu prometo. Toma o carro de novo. Estava tudo resolvido. É pura e simplesmente assim? Será que Deus espera da gente somente essa representação social de um sentimento de que a gente se arrependeu, que a gente chamaria de remorso? É muito mais que isso. No arrependimento, há um desejo sincero de mudar o comportamento. É muito mais que isso, é muito mais que isso. Obrigado.